DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal, ela é perfeita usando a boquinha Ela é perfeita usando a boquinha Um terremoto, bomba tônica, risco de dicas, socorro! Ela senta travando a buceta, ela é o melhor que tá ponendo o sexo do Mandelão envolvente Ela joga rabeta com bolsa, bomba no avião te falo legal Sou o Canibal, o Canibal, o Canibal, o Carabondo tenta bunda no sexo anal Você tá José Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Aí está você, minha doze periquitinha Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal, ela é perfeita usando a boquinha Um terremoto, bomba atômica, isso te diz, socorro Ela senta travando a buceta, ela senta travando a buceta Ela senta travando a buceta, ela senta travando a buceta Ela joga rabida com força, bomba no avião, te falo legal Sou canibal, 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 carrebendo tanta bunda no sexo anal Sou canibal, canibal, carrebendo tanta bunda no sexo anal Sou canibal, canibal, carrebendo tanta bunda no sexo anal Sou canibal, 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 carrebendo tanta bunda no sexo anal Sou canibal, 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 carrebendo toda bunda no sexo anal É Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Aí está você, minha doce periquitinha Tchau, tchau.